Música Há uns que diziam que não queríamos este processo de federe, diziam que não tinha pernas para andar, mas hoje é uma realidade, não é verdade? E nós convidamos a todos aqueles que pensam que foram excluídos, para que possam juntar-se a nós. Agradeço ao governo do Partido Renan de unir irmão moçambicano. Minha intenção é dele pegar a enxada, a trabalhar livre à vontade, convívio com a minha família, os meus aniversários, o aniversário da minha família e o aniversário do dia que comecei a estar com o Larry, com a minha uriete. Essa parte formal e administrativa que fazemos, só pode ter sentido se os moçambicários receberem a esses compatriotas com o mesmo carinho que temos nos restantes. E eu acredito que isso é possível, porque o povo moçambicano foi sempre caracterizado pela sua tolerância. São muitos anos que nós a sofrer, a procurar o bem, como estar na sociedade, como estar no país. Estamos satisfeitos por sair do sofrimento que nós tínhamos. Estou muito contente e feliz que nós saímos aí no mato para aqui, já para levar o caminho para casa.